O Derpon se viu seu vídeo experimento secreto Ah, no canal de cortes Eu sei, ele tinha me chamado ontem Ele tinha me chamado ontem na DM e perguntou assim, ó Dark, tudo bem contigo? Alguma coisa assim E perguntou assim, ah, posso reagir um vídeo que tu aparece? Assim, mano, nem precisa perguntar Eu nem sabia se era falando bem, mal Nem sei o que era Só falei e pode pegar, mano Meu conteúdo é assim, mano Vocês podem pegar, podem fazer o que bem entender, mano Quer distorcer, quer falar mal Quer zoar, quer falar coisa Por mim, tanto faz, mano Sinceramente, não me importa A única vez que eu dou strike ou bano alguém É quando eles pegam exatamente o meu vídeo E colocam no próprio canal Aí não, aí é foda Aí é foda Mas tirando isso, mano Pode pegar o que quiser, mano Eu nem sabia o que ele ia pegar, na real Não fazia a melhor ideia Só não posta no TikTok Não, então, é exatamente isso, mano É exatamente isso Vai lá e coloca Pô, vai lá e pega o teu conteúdo Foda-se e copia e cola igual Aí é foda, mano Aí é foda Agora o Deck vai explodir, agora Não, eu tô mantendo a calma, tá? Estou na terapia Tô tranquilo Não vou explodir com quem copia meus vídeos Mas as únicas vezes que eu dei strike Foi justamente quem copiou, mano Não digo copiar de tema, tá? Porque tema também não me importa Eu digo copiar aquele cara que baixa o vídeo E faz o upload no próprio canal Isso aconteceu já algumas vezes, mano Até a intro da GG Controles o cara deixou, mano Completamente ele deixou Vocês querem ver o vídeo do Derp, mano? Que eu apareço? Vai sair no canal de Cortes Um corte do Live reagindo a Cortes Um corte da Derponce Não, acho que não vai sair Olha só Não sei nem se tem a filha envolvida Eu sou curioso, eu vou assistir Teste social escondido do Derponce Caralho, tem três pessoas reagindo Reagindo a reação da reação, mano Isso aqui é o cúmulo do conteúdo da internet Isso que eu chamo de conteúdo, mano Isso que eu chamo de conteúdo Mas nem todos O que é isso? Secreto dele, não listado Totalmente exclusivo Pra vocês aqui, mano Eu não tava sabendo disso Mas beleza, eu não tenho nenhum teste social escondido Eu acho não, mas Foi vazado, tá correndo só com o pessoal Quem realmente conhece Sabe as coisas ali por trás Sabe que tem um teste social escondido Mano, lá vem bomba E eu vou vazar agora, mano Esse aqui ninguém viu, mano Isso eu posso mostrar na reação Enrolando um monte Quando eu enrolo é que eu tô com medo de dar alguma merda Porque isso aqui é a DM do meu Twitter Eu tenho muito medo de eu tirar isso aqui do maximizado E dar algum problema Daí eu enrolo pra ter certeza que tá tudo certo, mano A mesma camiseta Não, não é, mano Ali eu tô com a camiseta do Master Chief O que tá esperando? Pera lá, pera lá, pera lá Acho que me descobriram, mano Derponce me descobriu Derponce me descobriu, mano Não vai dar, família Caralho, virei a hero base, mano Agora, hein Eu não tô lembrando disso, véi Então eu resolvi pegar o melhor carro da loja Só que eu sabia que não podia sair sem pagar E como não tinha dinheiro Tentei pagar e eu não conheço Cara, ele não deve ter entendido nada A música do áudio dos céus, mano Essa merda aí, ó O que? O que foi essa escadela, véi? Que eu não entendi Eu não entendi o cabaneiro negro Tinha que fazer Viralize isso para eu encontrar Caralho, no Derp Vendo ele mesmo comendo uma bruma, mano E aí, hein? É este o streamer youtuber que vocês gostam, mano? É isso? É isso que vocês apoiam, mano? Inclusive eu tinha visto uma parada de um print Que ele já tinha perdido no FAP Mas eu perdi, mano Eu não acredito nisso Eu cliquei achando que era uma coisa séria E é sério, pra mim é sério Eu não sei o que eu vi Mas o cabelo do Dark Melocotone é da hora Passaria no Outfit da primeira fase E se o vídeo fosse a apresentação Acho que ele passava da segunda Porque se eu estivesse na live assistindo isso aqui Eu ia dar muita risada Então o Dark Melocotone passou, tá? A partir de agora Acabei de denominar que este vídeo que estou fazendo É um vídeo de Outfit de vídeos E tu passou Tá lá, tá pro final Vamos continuar aqui Deixa eu ver o que mais temos aqui, ó Fiz experimento social Aí, ó Deck, o Dark Ponce reagiu ao seu vídeo de cortes Aquele sobre o experimento social É, é, mano Não vi ainda Sério? Tô por fora, mano Tchau, tchau